O que é o AWS RDS? Bora lá! Eu vou explicar pra você nesse vídeo quais são as principais vantagens de utilizar o RDS e quais são os serviços, quais são os bancos de dados que você pode utilizar dentro do RDS da AWS. AWS RDS é um serviço gerenciado de bancos de dados relacionais. O que significa isso? Dentro do RDS nós temos vários mecanismos de bancos de dados que a gente pode utilizar entre os mais conhecidos como o MySQL, MariaDB, Postle, SQL Server da Microsoft e o Oracle. E além disso, nós temos mais dois bancos de dados que são bancos de dados relacionais da própria AWS que é o Aurora compatível com MySQL e o Aurora compatível com Post. Mas qual é a grande vantagem da gente utilizar o RDS? Qual é a diferença dele pra um banco de dados comum? O RDS é uma plataforma como serviço. O que significa isso? Você não precisa se preocupar em gerenciar a sua máquina virtual, a sua instância onde está rodando esse banco de dados. Então, por exemplo, se você vai instalar um banco de dados no seu ambiente local aí mesmo ou até mesmo em qualquer outra plataforma de nuvem, normalmente você utiliza o modelo de subir uma máquina virtual seja ela com Linux ou com Windows e dentro dessa máquina virtual você vai instalar o seu mecanismo de banco de dados independente de qual for o banco de dados que você utiliza. Se é MySQL, se é SQL Server, se é Oracle, se é Post, você vai instalar esse banco de dados. Já dentro do Aurora você não precisa fazer isso. Por quê? Porque quando você sobe o serviço do Aurora ou até mesmo do próprio RDS quando você sobe o RDS com MySQL, por exemplo, ele já sobe um banco de dados pra você aonde você não precisa se preocupar em fazer atualizações de patches de segurança da sua máquina virtual. Apesar do RDS rodar em máquina virtual, exceto em um caso que eu vou falar daqui a pouquinho normalmente ele roda dentro de máquinas virtuais, só que essas máquinas virtuais são gerenciadas pela própria AWS. Uma grande vantagem da gente utilizar o RDS é que ele tem alta disponibilidade. Você pode configurar alta disponibilidade nele. O que significa isso? Com um único clique, o seu banco de dados está replicado em mais de um data center ao mesmo tempo. Isso aí dá uma disponibilidade pro seu ambiente muito grande porque se por algum motivo der problema em uma dessas máquinas virtuais em um desses data centers, o seu banco de dados vai continuar funcionando no RDS. Uma outra vantagem é a agilidade, a facilidade que você tem de trabalhar com o backup. Você pode restaurar o backup num minuto específico que você precisa com apenas alguns cliques. Eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui na console onde fica esse RDS, como cria, onde tem algumas informações ali. Essa é uma outra vantagem. O gerenciamento muito mais fácil. Você cria um banco de dados em poucos minutos, como eu vou fazer aqui. E como eu disse, exceto no Aurora, o Aurora tem uma configuração do Aurora Serverless, onde ele não roda dentro de máquina virtual. O que significa isso? Você não escolhe uma configuração de máquina virtual para rodar o Aurora Serverless. Ele é um banco de dados serverless. O que significa serverless? Que conceito é esse? É sem ter servidores. Ele não tem uma configuração de servidor rodando por baixo disso. Claro, né? Que a gente sabe que ele roda dentro de servidores, mas ele não tem uma configuração específica. Ele cresce, ele escala conforme a sua necessidade. Então, se eu precisar de mais processamento e tal, ele vai escalar isso conforme a necessidade. Uma grande vantagem. Outra grande vantagem do Aurora é que eu consigo ter ele multi-regiões. Eu posso ter o meu banco de dados espalhado no mundo inteiro, replicando esses meus dados aí. E aí fica praticamente impossível de eu perder qualquer informação. Fora a parte de segurança, relação com criptografia de dados, de answers, que é extremamente seguro em relação a isso. Então, a parte de segurança também conta muito na hora da gente utilizar o RDS. Agora eu quero mostrar para vocês aqui na console, onde fica esse RDS, como que eu provisiono um primeiro banco de dados aqui, de forma bem simples e quais opções que eu tenho lá dentro. Então, vamos aqui. Eu estou logado na console da AWS. Essa aqui é a console de serviços da AWS. Se eu vier aqui em serviços, no lado esquerdo, eu vou ter aqui bancos de dados. E aqui embaixo eu tenho o RDS. Serviço de banco de dados relacional. Ao clicar aqui no RDS, ele vai me trazer algumas opções. Se eu vier em bancos de dados, eu não tenho nenhum banco de dados criado. Então, eu vou criar um aqui rapidamente. E aí eu já tenho aqui as opções de escolher qual o banco de dados que eu quero. MySQL, MariaDB, Postgre, Oracle ou SQL Server. Ou Aurora. Aurora compatível com MySQL ou Aurora compatível com Postgre. Como eu falei, no Aurora eu tenho a opção de trabalhar com ele em um ambiente serverless. onde eu não escolho a configuração de servidores. Mas eu vou fazer um modelo de MySQL. E aí aqui no MySQL, por exemplo, eu escolho quais as versões que eu quero. Eu tenho desde as 5 até as 8. Escolho se eu quero um ambiente de produção, de teste ou no nível gratuito. Se eu vier aqui no ambiente teste, ele vai me perguntar se eu quero ele multi-AZ, distribuído em vários datacenters ao mesmo tempo ou em uma única instância. O nome do meu banco de dados, o usuário que eu quero colocar para ele. Uma senha para o meu banco de dados. Então, aqui eu coloco uma senha forte para garantir a integridade do meu banco de dados. E aqui a configuração de tipo de instância, o tipo de máquina virtual que eu quero. E aí eu posso pegar aqui diferentes tipos e classes de armazenamento, mas isso aqui é conteúdo para um outro vídeo. Aqui, então, eu vou pegar uma mais básica que a gente tem, que seria uma T3 Micro. O tipo de armazenamento, o tamanho do meu disco aqui, vamos botar 20 GB que é o mínimo, posso chegar até 6 TB. Escalabilidade automática, o meu disco pode crescer conforme a minha necessidade. Aqui se eu já quiser conectar ele em algum servidor. Aqui, se eu quero que esse meu banco de dados tenha acesso público ou não. Se eu quero acessar ele de fora, sim ou não. Aqui a parte de firewall de segurança, quais são as permissões que eu vou ter acesso no meu grupo de segurança aqui. Eu vou deixar na padrão mesmo. Se eu quero criar um proxy para esse meu banco de dados. e aqui alguns tipos de autenticação, eu só quero criar outros tipos de autenticação. Monitoramento. E aí eu mando criar um banco de dados. E nesse momento ele já está criando um banco de dados para mim, aqui dentro do RDS. E aí, enquanto ele cria esse banco de dados, nós temos outras opções aqui. Opções de snapshots para fazer backup, backup automático do nosso ambiente. Eu posso exportar a minha base de dados aqui para um storage de armazenamento. Eu posso reservar instâncias. Mas o mais legal é esse serviço aqui, que é o Performance Insights. Onde ele me traz insights do meu banco de dados. De performance. Quais são as queries que estão demorando mais. Então eu consigo tirar vários insights e resolver vários problemas da minha aplicação com esse serviço que é o Performance Insights dentro do RDS. E ele está criando aqui, então, o meu banco de dados. Enquanto ele cria o meu banco de dados aqui, eu vou trazer alguns recursos do Amazon RDS. Então aqui, redução de sobrecarga administrativa. Então ele é muito mais fácil de ser gerenciado. E isso aqui é um grande ganho, principalmente quando a gente tem vários bancos de dados, vários servidores. Fica muito mais simples de eu gerenciar o meu banco de dados, porque a própria AWS se preocupa com o maior parte para mim. Performance. Então eu tenho aí o uso de discos SSD de alta performance. Isso aumenta a performance do meu banco. Então com escalabilidade, eu posso criar ambientes com escalabilidade de computação. Só clicando no botão ali, eu já escalo, já aumento o tipo de meu banco de dados. Disponibilidade e resiliência. Então eu consigo criar bancos de dados com alta disponibilidade. Aumento da segurança com criptografia de dados, tanto dados sociólogos quanto dados em trânsito. Isso é extremamente importante hoje em dia quando a gente fala de LGPD, para garantir a integridade dos nossos dados. Capacidade de gerenciamento. Então a gente tem vários monitoramentos como Performance Insights, como CloudWatch, para gerenciar e trazer aí vários, muito mais desempenho para o nosso banco de dados. Economia. E aqui nessa economia, entre vários pontos, a gente está falando do banco de dados com licenciamento, como Oracle, MySQL. Eu posso pagar a minha licença conforme a minha demanda. Eu pago licença por hora, ao invés de precisar comprar uma licença. Então isso traz uma economia também muito grande. Aumento na produtividade do desenvolvedor, para quem trabalha com desenvolvimento. Então ele aumenta bastante a produtividade do desenvolvedor. E também ajuda muito na parte de IA, inteligência artificial, IA generativa, que hoje é uma coisa que está cada vez crescendo mais aí no nosso país. Está acabando aqui de configurar o meu banco de dados, mas enquanto isso eu já consigo acessar aqui o meu database, que foi o que eu criei, e mostrar alguns recursos que a gente tem, recursos de monitoramento, como eu falei. Então ele já monitora alguns recursos por padrão para mim aqui, de database, número de conexões, CPU utilizada, leitura escrita em disco, volume, memória livre, tamanho da utilização do meu banco de dados, e também outros tipos de monitoramento, que a gente tem aqui, monitoramento aprimorado, a gente vai trazer mais recursos para a gente. Memória ativa, total de CPU, número de file system. Aqui ele traz logs e eventos do nosso banco de dados, então eu posso habilitar vários logs dentro do banco de dados. Mais algumas configurações de tipo, CPU, memória, tudo que hoje tem configurado. A parte de manutenção e backup, janela de manutenção, janela de backup, quando que eu quero fazer essas janelas, eu posso deixar isso aqui de forma automática. E aqui também, na parte de segurança e conexão, e quando você criar o seu RDS, o que você vai utilizar o endereço para conectar no seu banco de dados, é esse aqui. Você vai usar este endereço do endpoint, coloca na sua aplicação, no seu gerenciador de banco de dados, coloca esse endereço, coloca a porta, o usuário que a gente tem lá, o admin, e a senha que você cadastrou, e você já vai poder utilizar o seu banco de dados de forma normal. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha aqui, se inscrever no nosso canal, para você poder ter acesso a mais vídeos como esse, e outros serviços da AWS também. Então se inscreve aí, e a gente se vê no próximo vídeo. E aí